Foi no belo Mato Grosso, há 20 anos atrás Daqueles tempos queridos, que não voltam nunca mais Nas matas onde eu caçava, um pequeno acusta cheio Levando pra minha casa, no meu quintal eu plantei Era um belo pé de cedo, pequenino em formação Sepultei suas raízes, na terra fofa do chão Um dia parte pra longe, amei também sofri 20 anos se passaram, em que distante eu vivi A Virgem Santa Sagrada, uma prece eu vou fazer Que junto ao meu pé de cedro, é que desejo morrer Quero sua sombra amiga, projetada sobre mim No meu último repouso, na cidade de Corxins Hoje volto arrependido, para o meu antigo lar Abatido e comovido, com vontade de chorar Me levei no meu pé de cedro, que está grande como o quê Mas é menor que a saudade, que hoje eu sinto de você Cresceu como minha mágoa, cresceu numa força rara Mas é menor que a saudade, que até hoje nos separa A terra pegou molhada, do prato em que derramei Que saudade, pé de cedro, do tempo em que te plantei Que saudade, pé de cedro, do tempo em que te plantei Valeu, gente!